O vídeo de hoje é um pouco diferente, é mais um comentário, uma revisão de uma partida que eu tive recentemente do que, assim, mostrar o que realmente aconteceu. É mais pra relatar a experiência de ter alguém voando junto comigo numa 10, normalmente as missões com a 10 eu tô voando sozinho ou com outros aviões, mas um amigo aí, também conhecido como Red Camarada, comprou o módulo da 10 e a gente tem voado junto. E, assim, eu tive uma primeira experiência que eu nunca tinha tido antes, principalmente você trabalhar com outro A10 dando cobertura e utilizando também o Head Mount Display do A10 junto com outro A10 voando na mesma missão e vocês já vão entender o que eu quero dizer. Primeiro, o que é o Head Mount Display ou H-A-M-T? O Head Mount Display é esse visor agregado ao capacete do piloto que funciona igual um HUD. O HUD é esse quadrado que tem aí na frente que dispõe todas as informações de voo na frente do piloto, mas agregado ao capacete, ao visor do capacete. Então, mesmo quando o piloto não tá olhando pra frente do avião, ele ainda tem muitas outras informações olhando pras laterais, pra cima. E quando isso também é utilizado junto com a presença de outro A10 que consegue transmitir informações do que ele tá vendo, do que ele tá mirando pro seu avião, pro seu Head Mount Display, é outra experiência. É muito legal. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. E também o que vai ser um pouco diferente é o fato que durante a gravação desse gameplay, infelizmente não gravou a minha voz. Então eu vou deixar rolar a gravação e ao mesmo tempo ir vindo aqui em cima do vídeo narrando o que eu tava fazendo, o que eu tava falando, o que eu tava acontecendo, pra vocês irem entendendo. E também vou comentando essa experiência de ter esse compartilhamento de informações entre aviões numa mesma missão. Boa, 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 caralho. Eles tão se mexendo. Tem uma galera viva ainda. Na situação seguinte, umas unidades, Forças Especiais sofreram uma emboscada. Eles pediram um apoio aéreo. Só que o comandante não autorizou utilizar bomba ou munição explosiva, nada, nos alvos no chão, porque eles não têm certeza ainda do que acertar. Então eles pediram um show of force, que é uma tática muito comum usada. O avião passa rasante, próximo ao chão, com motor no máximo, pra que o barulho das turbinas, a passagem do avião, assuste os inimigos. Então eu vou aí fazer a passagem, e eu peço pro Red, camarada, ficar de olho lá em cima, se não vai ter nenhum disparo de míssil chão-ar na minha direção. Pegou? Você passou do norte pro sul, agora passa do sul pro norte. Daí o JTEC em solo falou pra passar de novo, passei numa direção do sul pro norte, agora do norte pro sul, ou ao contrário. O que é interessante é que eu vou fazendo a curva e já observando pelo meu Head Mount Display, o que nessa linha azul, é o que o Head Camarada tá observando lá de cima, o que ele tá dando a volta, e é pra que ele tá mirando, e ele vai tá de olho lá, se não vai ter nenhum disparo na minha direção. Daí eu faço a passagem, e a gente continua com a missão. Tá vendo, tô vendo. Você passou, acho que você passou muito longe. O show of force foi o suficiente pra assustar os inimigos e fazer eles fugirem. Eles começam a fugir em dois veículos. E aí eu e o Head, a gente começa a se acertar quem vai olhar pra qual veículo, porque eles pedem pra gente continuar vendo pra onde esses veículos estão indo, e esperar sair da área civil. Beleza, tô com o tracking junto. Vou engajar. Você tá com o da frente? Nossa, eu tô com o da frente também. Então beleza. A gente combina aí pra ele ficar de olho no veículo da frente, e vou fazer um tracking no veículo de trás, e a gente vai ficar de olho até eles saírem da cidade pra engajar. Beleza. Eu tô no caminhozinho. No cruzamento, os carros se separaram. O carro menor, o sedã, foi pra o oeste, e o caminhão foi pra southeast, e eu tô seguindo o sedã. Então eu vou começar a fazer um tracking nele, esperar ele sair perto da cidade, e abater ele. No HMD. É, o senhor tá transmitindo, eu tô vendo. A gente tá cada um no alto. Ótimo. É, o senhor tá indo em direção ao aeroporto. O meu tá indo longe do aeroporto. Acho que esse é o momento mais legal do vídeo, que é o que eu queria mostrar pra vocês, o que eu tava experimentando ainda, né, vivendo aí de experiência, de voar o A10 com outro A10, e transmitir informação pro outro, e sendo tudo visualizado no meu HMD. Ele seguindo o veículo, eu seguindo outro alvo, que a gente ia ter todas as informações, é, um transmitindo pro outro, e a gente não se perdia nessa situação. Daí a gente vai pro abate. Eu também vou agora, parece que tá safe. E aí E aí E aí E aí E aí . . . Tchau, tchau. Lasing? Soltar foguete Por que que o meu Lasing não tá funcionando? O Red teve um problema na configuração do armamento dele, e vendo que o alvo ainda tava em movimento, tomei a decisão de engajar por ele Pode ir E esse foi o ápice da experiência, a gente trocando informações e atendendo visualmente a posição do alvo dele o tempo todo, eu pude fazer essa decisão rápida e não perder a oportunidade de engajar o inimigo Mano, aconteceu alguma merda, eu não tô marcando velocidade aqui Caramba, por que que o meu avião não tá ligado? Não, tá tudo ligado aqui Por que o meu avião não tá dizendo que tá parado? Caralho, meu pitô congelou mano, eu esqueci de ligar o pitô E ele congelou agora Que burro, dá zero pra ele Não, eu descongelei, eu descongelei Eu descongelei, mas caralho Ah, não, foi sacanagem minha zoar o Red Ele tava aprendendo, hoje ele sabe até mais que eu sobre a 10 Ele só esqueceu de ligar o aquecedor do pitô e daí congelou o avião, eu achava que ele tava parado no ar Mas ele foi essencial pra gente continuar a missão e completar ela Agora fodeu isso Agora ligou, Leite Às vezes um show de força é tudo que é necessário Às vezes eu esqueço, às vezes A missão continuou com algumas outras tarefas pra gente fazer Defender uma outra unidade que precisou de apoio aéreo, etc Mas eu acho que não vale mais a pena continuar o vídeo mostrando e contando o que tá acontecendo O que eu queria mesmo mostrar foi essa experiência que é muito legal, é muito única O A10 é um puta de um avião e ter um outro A10 voando com você faz uma diferença enorme E eu fiquei assim, surpreso de tanto recurso que esse avião atualmente possui O Head Mounted Display faz uma diferença enorme Quando você tá se comunicando com outro avião e saber onde eles estão mirando, o alvo que eles estão tendo E você também passando isso pra sua dupla de voo É até legal essa cena aí O Head tava indo soltar uma bomba guiada a laser e eu fui acompanhando onde o laser dele tava mirando E deu até pra acompanhar a bomba dele caindo até o avião, é sensacional Então, fica a minha recomendação Se vocês tem alguma dúvida sobre esse módulo, sobre o A10 C2 da Killer Peguem sem medo E peguem junto com um amigo aí, porque é excelente, é muita diversão É bem difícil de se aprender, mas é extremamente divertido É isso aí, até mais Obrigado, até a próxima RtB action Ah, eu não tenho Eu não quero escalar Fantastic job in helping restore order to the village For a moment we were overwhelmed, but you sure delivered Egress to IP Mazda for further tasking Chalice 3 out